Rádio B, você pede a pitoca pra vocês, estamos aqui diretamente dos estúdios Luna, um patrocínio de chocolate, onde você pede, você tem que pagar pra comer, é claro, né? É isso aí galera, a gente vai falar hoje sobre aglomerador do Facebook, aquela galera que comentava o estado, vai colar, vai colar, vai colar, pega cola aí, papai, pega cola Não bó, essa galera é foda, aí tu posta lá, aliás, uma coisa, tá, já, a galera já comenta, tá apaixonada, tá apaixonada por quem, por quem, aí chega o filho da puta e marca a pessoa, Milena França, zoomada, tá vendo? Olha, um status bom pra comentar aqui, ó, hum, vou comentar aqui, ó, menino, tu treca muito rápido, hum, vai colar, é, safado, hum, vai colar, é, vou marcar você, Milena França do céu, traz a cola, traz a cola pra Nicolá, tá bom pra você, teu filho, olha aqui, cretinho, mas como eu lembro aqui no estado, zó, vai foda-foda, tá aqui, cretinho, cretinho, apaga isso, eu queria entender porque, se é por mera sonha, sabe, sei lá, a gente sabe que é pra parecer, né, que é pra dizer que é o cupido, o guiadinho e tal, uma coisa de tipo, mas, não, não passa isso, eu não gosto, eu 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 gosto, não fica pra ver, não? Não, bota pra flor, agora, quando fazem comida, eu gosto, né, eu sofro com isso, velho, eu sou um aglomerador, mas a galera aglomera no meu estado, velho, quando o Vitória me marca, o Vitória Ferreira me marca em algum estado, eu aglomar com ela, a galera lá vai colar, comenta, vai colar, ela é, é minha amiga, velho, é a galera, vai colar, é? É amiga, o Vitória Ferreira é, é amiga, vai colar, é? Vai colar, é? É colar, é? Esse povo aí, a galera, não basta aglomerar no estado, tem que aglomerar no vídeo também, porra, ô, que lindo, eu vou marcar o estado com o Vitória, velho, marquei, velho, tomara que ninguém aglomere. Ô, é bom, o Guilherme marcou Vitória aqui, ô. Marca a Vitória Macedo aí, meu pássaro. É. Vitória Macedo, Fícia Alves, Bia Duarte, Damares, quero ver todo mundo aglomerando essa porra agora aqui. Uma ameaça foi detectada. Se esconde, porra, se esconde, porra, ameaça, caralho, se deu. Fudeu, porra, se deu. Fudeu, porra, se deu. Fudeu, porra, meu pássaro. Manha, manha, calma. Não, porque aglomerar é uma acústia que vem de nascer. Primeiro começa quando você tá lá. Na barriga, né? Não, não. Os amiguinhos lá, os amiguinhos do Pirrainha, vai deixar, vai deixar? Já começa aí, esse aglomerador. Mas eu vou cair, depois eu vou cair. Manha, compadre, vai deixar, deixa eu deixar o aglomerador. O pior é que no colégio, na quarta série terceira, tá namorando. Aí já é aglomerador, aí já é nível médio. É que esperta quando chega no Facebook vai colar, tá ligado? É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Clique aqui no YouTube em gostei, aqui em adicionar favoritos, e é isso aí. E eu quero que a gente melhore cada vez assim no vídeo da gente, você compartilhar esse vídeo no YouTube pra dar uma força aí pra gente, e é isso aí, galera. E aí, galerinha da Rádio Pi, agora vamos falar de festa aí. Dia 16 de agosto, a encosta que ela gosta, do nosso parceiro Andrew, Rogério, Laura e Guilherme. Quero que todo mundo compareça lá, que a Rádio Pi vai estar presente lá. Se você quiser, a Rádio Pi vai estar presente lá. Ô Raposa! Os caras da Rádio Pi, tá ligado? Gera bebezão. Raposa. É, vai ter MC Menor, Celia Lata, Sony Nelsinho, Os Delícias, MC Paulinho, DJ Malicia. Gera firmando bebezão, que eu sou um perigo, hein? E... Chave Vic, Baladão, DJ Baderna, DJ Marlon e o resto das atrações vai confirmar ainda. Mas... Mas erraram muito. Não pegue por lá. Rádio Pi estará presente. Rádio Pi. Gravando ao vivo. Você pede? A pitoca pra você. E... quality. Isso é um perigo, hein? Que coisa czasu. E... tão quê? tu example crap С são as... Tiradoço de Tchau.